E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Eini, voltando com Outlast Whistleblower Ai meu Deus, vocês tão felizes nessa porra? Eu não tô muito feliz não com esse jogo Bom, me falaram nos comentários que o jogo é bem menor que o jogo normal É óbvio por ser uma DLC, mas alguém sabe o quão menor ele é? Em quantos vídeos, mais ou menos, de 20 minutos eu consigo terminar ele? Só pra ter uma noção, pra regular aqui certinho, parece que é lá Provavelmente eu não tô no fim, eu tô no fim, eu tô no meio, eu tô no final, eu tô no... Nossa, tô no fim, tô no final Eu tô no começo, eu tô no fim, tô no meio, como é que eu tô? Se o jogo não é muito grande, eu tô na meiuca, eu acho que eu tô na meiuca Foi mal pela cara de sono, mas é que... Vocês tão ligado, né? Ah é, mas parou antes e... Eu já esqueci como joga Eu fico uma semana sem jogar o jogo e já esqueço Aqui vai ser very easy, mano, very easy Very easy, eu tenho que achar uma saída aqui Me falaram nos comentários onde tinha saída, mas não conseguiu achar não Não me falaram exatamente onde é Ah, filha da puta, eu nem encostei, tomando seu fio Você quer me assustar? Vocês também são foda, né galera? Ninguém me ajuda Você quer ver eu me fudendo Sou azarado na minha vida, sou uma merdinha Tá, ó Aqui não tem nada Aqui não tem nada Se eu encostar nessa porra aqui eu vou morrer, se eu ficar encostando É, provavelmente Minha vida já Não tem lugar pra eu subir, não Na moralzinha, velho, já tô rondando aqui uns 15 minutos e não achei porra nenhuma ainda Por que que tão perdido no jogo? Vou dropar esse jogo e vai tomar no cu Já que vocês não querem me ajudar Não vai meter sério de Outlast também Fudei Pega exploda essa merda Essas caixas aqui, mano Falaram que eu tinha que ir por baixo de alguma coisa Por baixo da onde, velho? Porra, por que que eu sou tão ruim? Quanto que isso é ruim? Tá num joguinho de merda Merdinha de um jogo de terror Quanto que isso é ruim? Retardado mental Por que não veio aqui antes? Burro pra caralho, né? Credo Que nojo Nojentão, viadão Ó, beleza, hein? Problema nesse jogo Desliguei o bagulho Essa DLC foi feita pra não enxergar nada Ih, caralho Toda hora tem umas fumaças na minha cara aqui Maconheiro, tá sempre aqui Não, eu vim aqui na última vez Eu achei que não era nada Acabei indo embora Ah, eu sou burro demais Agora eu desliguei o choque Para de rir Ah, eu desliguei o choque Filha da puta Entendendo Será que é daqui que eu desliguei? Não Será que essa risada foi um babaca Ligando o choque de novo? Ah Eu já gosto bastante desse jogo, né? Ainda bem, faço essas coisas Ainda fico mais feliz ainda jogando É óbvio que um babacão ligou o bagulho de novo E óbvio que a hora que eu chegar lá Aqui, ó O retardado mental saiu daqui O punheteiro do capeta Não vai Agora sim, meu filho da puta Retardado mental Qual é o seu problema? Você não estava aqui Não, esse jogo é em síndrome de Down, velho Ele enfia os bichos na sua cara Seu merda Aê Certinho Jogo escroto Tô puto Tá Que nem de bom aqui Ô Filha da puta A música parou Jogo retardado Não, a música parou Achei que não tinha mais bicho E veio um escurotão Parece do nada aqui Nem sei pra onde que eu tenho que ir Pra onde que eu tenho que ir Não tem medo não Vai Aqui eu vou ir na Maior velocidade possível Quero nem saber Ah, beleza Certinho Vem pra cá Nada, né Parece que eu vou voltar lá Pra ver o que tem lá do outro lado Só pra ver o que tem lá do outro lado Vou voltar sim Quero que se foda Opa Bateria Delíquia Tô honradinho aqui jogado Uh, esgotinho Esgotinho do mal Nojentão Vai vir o bicho na Falando sério Mesmo o jogo É isso mesmo Você quer fazer comigo Nossa Esse bicho na água Que me lembrou um Do Silent Hill Odei bicho na água Odei água Jogo que tem Faz na água Já é um cu Imagina quando vem O capeta nadador Tubarão Deixa o Tchau 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 Se nós fizemos, ele poderia ser nosso gato. O que é isso que você está falando? Ele só gosta de ouvir-se e de falar. Nós precisamos de um gato. Tem razão que ele é... Para obter nossa culpa... Nosso gênero... Um pequeno pedaço de futebol entre nós e a blade. Você quer dar-lhe ao Gluskin. Esse é o adjeto? Eu não quero... A atenção do Gluskin. Ele vai nos hurtar. Ele vai te hurtar. Você pode fazer uma mulher bonita. Não tem sentido em tirar um gato maluco. Nós o fomos um gato... E deixá-lo só. Quebra essa janela aqui. Começou as partes de usar bastante a câmera. A visão noturna. Essas partes são um cu. É a hora que o capeta sai, vem. Vamos ver uma coisa piscante ali. Ué. Não é aqui não? Ué. Não é por aqui? Será que é por aqui? Ué. Aqui, né? Bupa, caralho. Olha pro lado já que vai aparecer o capeta. Ah, é a parte que eu ia virar a noivinha aqui, né? Tô ligado. Não dá pra jogar um jogo hoje em dia sem ter spoiler. Onde você vai ter spoiler na sua cara? Que é o Surprise manda spoiler. Legal. Legal. Legal, cara. Se você me assustar... Vou mandar você pra aquele lugar. Ó. Catador de latinha derrubando as latinhas ali. Olha pro lado já, hein? Filha da puta. Um leve sustinho. Deu uma geladinha na barriga aqui. Mas nada demais. Por enquanto. Tem que tirar isso aqui da frente? Como que é? Não tem que ir. Oh, meu Deus. Por cima? Sai da L7 e tá me deixando bem... bem travado no jogo. Não, eu que sou ruim mesmo. Mentira. O que tá acontecendo? O que é isso? Olha só uma carta. Mal concentração nesse jogo aqui. Ah, aqui dá pra... Parece que o gráfico da DLC tá um pouquinho mais bonito que vocês acham. Concorda comigo? Ou é só... São meus olhos. Eu achei que tá um pouquinho melhor. Já deve ter perdido algum documento, certeza. Ah, não. Não quero esconder, não. Quero ver o bagulho. Paciente Dennis. Ó, quem quiser ler aí, dá uma pausa. Eu não estou afim. Pra cá? Pra cá? Aqui não tem nada no chão? Acabei de pegar um documento. Não vai ter nada pra cá, né? Ficou sem trecho. Já não tomei o susto do diabo daqui ainda. Eu vou tomar logo, logo. Mijando na gente, credo. Queria andar sem a câmera, mas não dá pra enxergar nada. E agora? E agora? E agora? Aqui também tá trancado. Trancado também. Pra cá não tem nada. Pare de falar. Eu odeio esses caras ficarem falando, velho. Aqui ele está. O que você acha? Oh, ele vai fazer. Espere por uma vez, nós acreditamos. Tá susto, eu susto com a minha sombra. Ah, filha da puta! Onde tem que ir? Sério que não era ali? Debrei, debrei, debrei. Tem dois, tem um, não tô entendendo. Pô, se não é aqui é onde? Ah, é aqui mesmo. Eu sou um merdinho, não consegui pular. Vai, 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 vai. O que agora? Será que é só pra esconder isso aqui? Não é possível. Ah, não. É pra descer aqui. Besta. É óbvio que o tio da serra vai voltar logo, logo. Ó, tem uns bagulho de costura aqui. Tem nenhum documento, nem nada. Bom galera, vamos aproveitar que tá calmo e terminar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar. E se inscreva no canal se não tá inscrito. Vídeos novos todos os dias, beleza? Então é isso galera, muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.